Paulo foi o primeiro torcedor a chegar no Aeroporto Internacional de Belém para ver o desembarque da seleção argentina. O orgulho é muito grande estar aqui no peito, sou brasileiro, mas tenho a Argentina no peito. Dona Silva também vai torcer para os irmãos no jogo contra o Brasil desta quarta-feira. Eu fui muito criticada, muito mesmo, mas eu estou com 40 anos de idade, faz 28 anos essa paixão, e a paixão antiga, entendeu? Aí eu estou assim, com o coração, não morro. E teve gente que aproveitou para dar aquela secada no time argentino. Logo secar desde hoje, aproveitar, já fazer uma pressãozinha na Argentina, mas vamos ver, vamos ver, eu acho que vai dar Brasil. Há 11 anos morando em Belém, este argentino estava ansioso para a chegada da seleção. O placar para o Superclássico das Américas já está na ponta da língua. Dois a um para a Argentina. Os primeiros jogadores a desembarcarem na capital paraense foram os argentinos que atuam em times brasileiros, como Internacional e Grêmio. Por volta das duas horas da tarde, chegou em solo paraense o restante da delegação. A torcida foi ao delírio. Argentina! Todos gostem de Argentina! Todos gostem de Argentina! Os jogadores e a comissão técnica saíram do aeroporto em um ônibus, escoltado por forte esquema de segurança. Já no hotel no centro de Belém, muitos outros torcedores aguardavam a chegada dos jogadores, que evitaram falar.